salve salve galera beleza olha só acabou de sair a atualização e voltou aqui o tela dividida beleza vamos lá eu vou plugar aqui o segundo controle tá agora vem aqui bora olha só lembrando tá galera só vai funcionar se escolher um tiver uma conta secundária para jogar de dois tá eu vou iniciar aqui essa conta que está logado aqui no ps4 o perfil no caso e está logado essa conta também no na epic games beleza agora lá vai escolher essa dica a outra já está sendo usado tá o triângulo aqui beleza no ps4 é triângulo beleza bora lá segurei aqui carregando vamos ver se vai bombar aqui lembrando saiu atualização hoje beleza lá só sentar aqui e ver se deu certo e aqui aí galerinha certinho beleza olha só minhas duas conta aqui os dois controle beleza os dois jogados na epic games funcionando tá voltou aí habilitou de novo aí a tela dividida aí no fortnite beleza galera então isso aí vídeo hoje é isso rapidão aí lembrando tem que logar tá as contas contra net games tá galera senão não vai funcionar tá é um feito valeu galera até o próximo vídeo